Mamãe Salange Almeida Mamãe Salange Almeida Eu sou capaz de te deixar e te esquecer Mas tenha certeza dessa vez eu vou voltar atrás É só você sair por essa porta e não te quero mais, não mais Esse seu jogo sujo comigo não cala mais Invente uma briguinha sem motivo e com os amigos sai Eu não vou ficar em casa É perigoso demais Por isso pense mais Se for barbar, não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz de te deixar e te esquecer Agora é com você Eu sou capaz de te deixar e te deixar e te deixar e te deixar Obrigado.